Salve família do canal, estou em Nova Serrana, capital nacional do calçado esportivo. A gente vai conhecer alguns calçados aqui, umas lojas. Aqui é a alfatura, lugar que mais vende calçado em Nova Serrana. Bem, aqui nós temos alguns tênis da Lindy, modelos originais de qualidade. Temos produto consolado em EVA, masculino, em micro expandido, tanto feminino, os detalhes desse tênis em EVA, com a sola bem macia. Para quem gosta de conforto no dia a dia, ou para fazer uma academia, um crossfit, caminhar, esse daqui também é um modelo feminino consolado em EVA, está vendo ele é bem macio. Temos também em masculino, esse daqui em EVA masculino também. Temos também, com ele aqui, todos os modelos originais, direto da fábrica. Vamos ver os detalhes. E qual a numeração deles, hein Jamida? Nós temos ele na numeração 34, o feminino ao 39, e do masculino do 37 ao 43. Se alguém interessar nos tênis, eu vou estar deixando aqui um link na descrição do vídeo do Instagram. Aí pode clicar lá que vai ser direcionado aos modelos aqui que eu mostrei. E aí E aí Tem esses calçados aqui. Olha o saco. E aí E aí E aí E aí E aí Tem esses calçados aqui, os sapatos 100% em couro, costurado, de ótima qualidade. E aí E aí vou deixar o link na descrição do vídeo se alguém interessar pode estar clicando vai ser direcionado ao instagram olha esses tênis aqui ó promoção 25 reais 100 reais e seus tênis mais em conta que eles colocam aqui na frente das lojas 50 reais no saquinho 25 reais no cartão olha esses tênis promoção aí o pessoal coloca no fartura 25 reais e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri